Em outra ocasião, já falamos sobre os cuidados que o comprador precisa tomar na hora de adquirir um imóvel rural. É preciso buscar um profissional qualificado na área para que ele avalie toda a documentação do bem e dos vendedores, tais como certidões cartorárias, fundiárias, fiscais, ambientais, trabalhistas e pessoais. Se o preço estiver combinado e essa documentação estiver ok, o passo seguinte é a elaboração do contrato. Nesse momento, também é preciso ser bastante cuidadoso. Não adianta fazer um bom negócio em relação ao valor e as condições, mas ficar mal assegurado com o contrato mal feito. Investir num bom contrato pode evitar sérias dores de cabeça no futuro. Nessa hora, é fundamental que o contrato identifique de forma completa o imóvel rural, atendendo a certidão imobiliária, se possível, com o perímetro georreferenciado. É importante também indicar o número do CCR, do NIRF e o recibo do CAR. O valor total do negócio, quer dizer, o preço e os vencimentos das parcelas e a forma de pagamento, se em dinheiro ou em grãos, por exemplo, também são informações essenciais. Além disso, o comprador precisa se atentar para outras duas cláusulas importantíssimas. A primeira, indicando a data exata em que ele irá entrar na posse da fazenda, assumindo daí em diante seus encargos fiscais e ambientais. A segunda, de igual importância, principalmente para imóveis vendidos a prazo, diz respeito ao momento da lavratura da escritura pública. Existem, claro, várias outras cláusulas que dependeram sempre das particularidades da negociação entambulada entre as partes. Mas, de qualquer forma, uma coisa é sempre certa. O barato sai cá. Para não cair nessa armadilha, invista num bom contrato de compra e venda. Então, vamos lá. Falando. Obrigado.